Fiz uma casinha branca, lá no Pera Serra, pra nós dois morar Fica perto da barranca, no Rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, bem do lado da janela, pra nós dois exatas Quando for dia de festa, você vence seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa, para arrematar as coisas do Lenão Será que sim que eu vou levar, você de braços lá, atrás da processão Vou com meu terno listrado, um matô do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca, lá no Pera Serra, pra nós dois morar Fica perto da barranca, no Rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, bem do lado da janela, pra nós dois exatas Quando for dia de festa, você vence seu vestido de algodão Fiz uma casinha branca, quebro meu chapéu na testa, para arrematar as coisas do Lenão Fiz uma casinha branca, mas dois exatas do Lenão Fiz uma casinha branca, com meu terno listrado, um matô do lado e meu chapéu na mão Mãe 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 ... Obrigado.